A imensa maioria das pessoas vivem vendo a vida sob um véu de sombras. A imensa maioria das pessoas apenas sobrevive. Acha que vive e apenas sobrevive. Já deixou o seu like e assinou o canal? Não! Toma vergonha, queridão e queridona. Assina as notificações para o YouTube te avisar dos novos conteúdos. Qual é o problema? Onde é que a gente está errando? A gente está errando no seguinte. A gente está procurando desenvolvimento pessoal no lugar errado. Eu, por exemplo, procurei durante muitos anos na igreja. Algumas religiões produzem reforma íntima. A minha nem isso conseguiu. Segundo lugar, se liga no que eu vou dizer que pode ser o seu caso ou você conheça alguém assim. Processo inadequado, ou seja, incompatível com a pessoa. Então, segura uma coisa que eu vou falar para você. Treinamento não é para qualquer pessoa, ok? Treinamento requer comprometimento, requer tempo, requer dedicação. Alguns treinamentos trabalham na humilhação. Treinador dá chute na canela do aluno, da aluna. Treinador de pó, aluno, que ele é uma merda. Você é um merda, você merece essa merda dessa sua vida que você está levando. Você merece, você é um merda. Terapia também não é para qualquer pessoa. Por que não é? Porque leva tempo, o investimento é alto. Não é para qualquer pessoa. Tem gente que fica 20 anos em terapia. E a terapia não inclui as competências do autodesenvolvimento. A terapia te dá reforma íntima. Mas não te ensina a comunicar com os outros, a se relacionar com os outros. Absolutamente. Treinamento não cura depressão e ansiedade. Não cura. Outra coisa, tem processos que causam dependência. É. Processo inacessível, processo caro, longo demais. Outro erro comum que as pessoas cometem, tentar seguir sozinho a jornada. Tem gente que tenta seguir a jornada sozinha do autoconhecimento, sabe como? Lendo livro e assistindo vídeo na internet. A gente vai ficar fodão assistindo vídeo na internet. Coach que te ensina a ficar rico, só que o cara nunca ficou rico. O cara te ensina uma coisa que ele não sabe, rapaz. Ah, tá, meu. Mas tem um co-coach aqui que fez formação em PNL. Ele cura até a câmera no rabo. Só se for no rabo da mãe dele, que na minha, ele não cura.